Legal, estamos chegando, é o Balançou, Balançou aqui no Portal de Ouvê, Gauchão encerrada a sétima rodada do Gauchão. Na tela os resultados, 2 em Moré 1, São Paulo 1, Inter 2, Laja Dense 1, Brasil 1, São José de Porto Alegre 1, Veranópolis 0, Ipiranga 3, Avenida 0, Cruzeiro 1, União 0, Novo Hamburgo 1, Passo Fundo 0. Ontem o Grêmio empatou com Juventude em 0x0. A classificação, em 1º, São José com 14 pontos, em 2º, Ipiranga, Cruzeiro com 13 pontos, em 4º, Inter, Brasília, de Pelotas, Novo Hamburgo com 12, 7º, Juventude com 11 pontos, 8º, Grêmio com 10, ao lado, Laja Dense. Em 10º, Aimoré com 9, 10º, primeiro, Caxias com 8, 12º, São Paulo com 6, 13º, Veranópolis com 4 pontos, ao lado, Passo Fundo e do Avenida, 16º, União com 3 pontos, ganhos. Já de imediato, a próxima rodada, do Campeonato Gaúcho de Futebol, 8º, Jogos no Sábado e também Jogos no Domingo. Na tela, Grenal, Inter e Grêmio, Juventude, Laja Dense, Veranópolis e Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas e Ipiranga, Avenida e Caxias, Passo Fundo e Cruzeiro de Porto Alegre, Aimoré e São José de Porto Alegre e União contra o São Paulo de Rio Grande. Tá aí, portanto, os resultados da sétima rodada e também a projeção já da oitava rodada. Amanhã tem mais, amanhã tem os clássicos entre Inter e futebol chileno, Inter e Universidade do Chile. Tá certo, bicho? Fico por aqui. Bah! Lançou, ué! Tchau, tchau! Tchau, tchau!